O fogo atingiu três baús e a carcaça de um caminhão que estava em um terreno próximo ao macroanel da BR-163 na saída para Cuiabá. De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros, inicialmente o incêndio foi contido por um caminhão de uma empresa que fica próxima ao local. Mesmo assim, os 11 militares usaram mais de 7 mil litros de água. Cerca de 40 minutos após o incêndio, algumas chamas ainda estavam espalhadas pelo terreno. É uma ocorrência um pouco complexa, haja vista a quantidade de material combustível, combustível no sentido de que um dos baús tinha guardado no seu interior bastante material que aparenta ser material de circo. Então são fantasias, roupas, uma porção de coisas que no ambiente confinado e aquecido a propagação de chamas é muito grande. A principal preocupação do Corpo de Bombeiros foi evitar que o fogo atingisse os tanques de combustíveis que estavam no local. A preocupação inicial era manter esses tanques resfriados, independente da existência ou não de combustível, para que qualquer chama ou aquecimento não passasse para esses tanques. Além dos materiais de circo, o fogo também atingiu as peças de carro que estavam na carcaça de um caminhão e pastas com documentos. Até o momento da ocorrência, os responsáveis pelo terreno e pelos materiais que foram queimados não foram localizados. A suspeita é de que o fogo tenha começado em um dos baús e depois se alastrou pela mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das hipóteses é que o incêndio tenha sido criminoso. Os indícios é de que realmente foi um incêndio criminoso. Nós orientamos as pessoas que realmente tenham a atenção, que elas tenham o senso de preservação da vida, dos bens, e nunca coloquem fogo em qualquer tipo de material.